Último morro! Não entende que o passado não é só Estou desde o final, neste livro está no bom Documentos hermosos não quer durar Entende, por favor, que, aunque sinta dolor Este que te conozco é ser um bem melhor E que, indudablemente, podia voltar de repente Que nada se estava equivocada Sempre tu que me ha agotado Quero amarte de uma despedida E acuerdes toda a vida E esta noite eu venia ao sol Alguém vemos o último morro Se amanezca por ti demasiado Porque você também o has deseado Se amanhã se termina todo Será depois e será o último morro